E aí, DJ CSG, MPC? Eu me remexo muito, eu me remexo muito Eu me remexo muito, remexo muito Eu não me be... Eu me remexo muito Baile de favela é bom, eu me amarro num fluxo Baile de rua é bom, pode ir pra que eu gosto muito Ah mano, quando eu chego no bailão Eu pego logo um copo de 700ml e meto gelo de coco Fico muito louco, mas eu não fico parado não, tá ligado? Eu me remexo muito, eu me remexo muito E os rabitão do baile eu vou sarro tudo Eu me remexo muito, eu me remexo muito E os rabitão do baile eu vou sarro tudo Sarra ela, roça ela, sarra ela, roça ela Sarra ela que ela gosta no baile de favela Sarra ela, roça ela, sarra ela, roça ela Sarra ela que ela gosta no baile de favela O 0k que mandou avisar, vai novinha não para não Enquanto uma senta e quica, o tá desce até o chão É que a novinha tá toda tarada e a murininha não quer parar Ela quer dançar, porra! Ela não para de sentar, ela quer dançar, porra! Ela não para de sentar, ela bate com a bunda, com a bunda Ela quica, ela tá chapada, quer brazar Ela quer dançar, porra! Ela não para de sentar, as rica, o cadá fica puta Elas tão parando tudo, invejosa fica puta Elas tão parando tudo, ela remexe muito Tá maltratando os vagabundo, ela remexe muito Tá maltratando os vagabundo, ela remexe muito Tá maltratando os vagabundo, ela remexe muito Essas novinha tão sem rumo E aí, DJ CSG, MPC, pra mim ser o mais chave de São Paulo Eu me remexe muito, essas do nada tá sim Eu me remexe muito, essas do nada tá sim Eu me remexe muito, eu me remexe muito E aí, quem é o funk só? Pra mim tu é o mais pica, danado!